Olá, nesse vídeo falamos um pouco sobre previsões com modelos AR. Então, nós vamos considerar o seguinte modelo autoregressivo da equação 1. Nós temos que yt menos dt será um processo AR1 que é a tendência estacionária. Então, y é uma série de tempo qualquer e dt é, no caso, o nosso termo de tendência determinista. Então, yt menos dt igual a Φ yt menos 1 menos dt menos 1 mais yt. Aqui nós podemos ter que o valor de dt é igual a zero para todo t, mas também nós podemos ter que o valor de dt pode ser diferente de zero. Então, nós podemos ter ou não uma tendência determinista. A previsão h períodos à frente é dada pela equação 2. Então, yt mais h barra t estrela será igual ao valor esperado de yt mais h dado o nosso conjunto de formações ômega t, que será igual, no caso, a dt mais h mais φ elevado a h yt menos dt. Aqui, no caso, esse t do y deveria ser maiúsculo. Eu peço desculpas. Nós estamos fazendo a previsão no período t maiúsculo para o valor da variável no período t maiúsculo mais h. No caso, nós teremos que, conforme h tende a um infinito, a previsão vai convergir ao componente determinístico ou componente de estado estacionário de y. Então, é o que está representado aqui na equação 3. O valor do limite, no caso, ele é igual a dt mais h, pois, lembrando, o resto da expressão da equação 2, é φ elevado a h yt menos dt. Conforme h tende a um infinito, como esse é um processo aero estacionário, então, o valor de φ é menor do que a unidade, então, o valor de h tende a um infinito faz com que esse termo fique cada vez menor, de modo que o limite converge apenas para dt mais h. E aqui, conforme indica o pesarão, essa será uma previsão ótima, mesmo no caso em que φ seja igual a 1. e aí é por aqueles motivos de raiz estacionária pelo qual nós comentamos nessa parte, relativo ao processo com raiz unitária ser um processo de martingalho. Então, assim, ignorando agora os componentes desconhecidos, os componentes... aliás, me desculpa. Ignorando o componente determinista dessa expressão, então, com componentes desconhecidos e estimados, nós temos que a previsão no período t para o período t mais h é dado por y chapéu t mais h barra t estrela será igual a φ elevado... ah, desculpa, φ chapéu elevado a h vezes yt, conforme está indicado aqui no equação 4. Então, para processos AR de ordem P, nós podemos obter previsões de forma iterativa. Então, aqui, eu coloquei um exemplo, como o processo AR2, que ele já ilustra bem como esse procedimento funciona. E, no caso, não precisamos de um exemplo mais complexo do que ele. Então, para uma previsão um passo à frente, nós utilizamos o valor presente e o primeiro valor anterior. Primeiro valor defasado, no caso. Para a previsão dois períodos à frente, nós usamos a previsão um período à frente e o valor presente. Para a previsão três períodos à frente, nós utilizamos a previsão dois períodos à frente e a previsão um período à frente. E assim por diante. Então, para a previsão para o período T mais J, nós usamos a previsão para o período T mais J menos 1 e a previsão para o período T mais J menos 2. Aqui, no caso, tem do J maior do que 1 e maior do que 2. Então, com isso, nós podemos obter previsões iterativas para o nosso processo autorregressivo. Então, por enquanto, ficamos por aqui. Obrigado.